Hoje pra você, em forma de música. Pega o que ele te encerrou, e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou da cara verde, quem mandou você fará. Volte para o mar, a outro lugar da tua vergonha, eu vou te honrar, e eu vou sonrar.